Cara, eu pesquei, eu joguei isso aqui e o coisa levou o Socor, viu? Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. Olha quem tá aqui, ó. Lalazinha. A gente vai fazer uma pescaria de Socor hoje, pessoal. Tô aqui com o Socor, ó. E a gente vai entrar aqui nesse campo, ó pessoal, aqui atrás. Tem pouquinha água, a gente já experimentou aí várias vezes. Ainda não tá no período certo de pescaria no local que tem bastante peixe. Mas aqui dá pra gente tentar, não é possível que a gente não vá pegar nenhum peixe hoje. E com a Lalazinha aqui por perto, né? Quem sabe ela anima a gente pra gente fazer essa pescaria aí, pegar bastante peixe, né? Se Deus quiser. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos entrar aqui nesse campo que já tá com pouca água, mas ainda tem... Tá raso na verdade, né? Nem que tem pouca água, tá raso, mas ainda tem um pouco de água espalhada. Raso ali pra frente, né? E é isso que a gente vai fazer agora, então. Vamos pra mais um vídeo. Aproveitando lá, você que gosta aí do Maranhão, de conteúdos de pescaria. Se inscreve, gente. Se inscreve nesse canal, você que não é inscrito, né? Óbvio. E deixa seu like, né? Clica no dedinho, ó. Dedinho positivo aqui que tem no vídeo. Se inscreve aqui no... Onde tem inscrever-se. Isso mesmo. E vamos lá, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Vamos pra mais um vídeo aqui no canal Melkzedeck Almeida. Me segue também lá nas outras redes sociais. Vou tá deixando aqui, né? O arroba das outras redes sociais pra você tá me seguindo, tá bom? Então vamos pra lá. Vamos pra mais uma pescaria aqui no nosso canal junto com vocês. Vai lá. Vamos entrar aqui no campo, gente. Ó esse porquinho aqui, gente. Pra quem não sabe, aqui é porco doméstico. Eles ficam aí à vontade. Ficam soltos no campo. É normal, mas comum. E tem lugar que não cria porco assim, né? Aí o pessoal às vezes pergunta e eu tô logo respondendo. E lá lázinha tá vindo, gente. Ó. Viu? Vai lá pra pescar comigo? Essa aí não tem medo de água, não. Vamos lá. Hoje tá até com frima de chuva, pessoal. Parece que bateu, gente. Não ficou, não. Não ficou, mas deu uma batida. E socorro. Pescaria de choque. Só um negócio aqui no pé, parece ser peixe. Deixa eu ver. Não era, não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem gente que tem muito medo da afiação do dente dessa bichinha. Ela é danada. Ela morde, mas o mais perigoso é a piranha. A piranha que é bem mais difícil. Essa aqui não é muito grande, mas aqui vai secar o campo. E aí, quando secar, já sabe, vai secar tudo. Aqui há alguns dias, 15 dias, isso aqui está praticamente todo seco. É um campo temporário, para quem não conhece, quem não sabe. Campo com água de chuva. Para de chover, vai secando até seca a última gota que tiver nessa parte. Vamos lá. Onde tem essa vegetação aqui, pessoal? Às vezes os peixes estão mais lá. Porém, tem uma coisa ruim, né? Que é, você tem que colocar mais força para pegar lá. Porque, se não, o peixe corre na hora que você vai fazendo o movimento aqui, o peixe corre. E aí, isso aqui é uma pescaria cansativa, gente. É uma pescaria cansativa. Pode ver que eu estou, né? Já um pouco cansado de tanto bater e não pegar. E outra coisa, eu também estou um pouco congestionado, né? Uma sinusite aí me prejudicando. Mas, bora lá. Aqui está bem seco, muito sequinho, pode ver, ó. Porém, o que acontece? Por ainda ter água aqui, é provável que tem peixe ainda nessa parte aqui ainda. Aí, quando secar essa parte aqui todinha, que é um pouco mais rasa, ele vai vir para cá. Né? Para essa parte mais profunda. Tipo, dois povos de água que tem. Então, por isso, a dificuldade de pegar ainda. Eles ainda estão para cá assim. Só quando secar essa parte, eles vão realmente ficar acumulados só nessa, entendeu? Mas, a gente vai tentar. Eu vou tentar ver aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É uma acará, viu? Ó. Ó, pessoal. Aqui, a gente chama de acará. Esse peixe aqui. Ela cresce um pouco mais. Mas, ó. Esse aqui não está assim considerado tamanho pequeno, não, viu? Já dá para comer. Então, vamos lá. Você tem, ó. Esse aqui dói na mão. Tem que apertar com jeito para ele furar, gente. E aí, você que está assistindo o nosso vídeo, quer saber como é feito esse negócio aqui, ó. Esse corvo, né? Esse. É, que é feito artesanal, né? Da folha da palmeira babassu. No nosso canal tem vídeo. Como faz isso aqui. Tem um vídeo do meu amigo lá, o André Fio, no... Também tem um canal, né? Ele faz um só cor, só que é diferente, um só cor até melhor que esse. Tudo tem no nosso canal aqui. Não tem ele fabricando totalmente, mas em breve a gente vai estar fazendo esse vídeo com a fabricação desse instrumento aqui de pesca. Só ficar ligadinho aí no canal aqui. Vamos aí, aos poucos, divulgar muita coisa aqui, né? Já estamos divulgando, né? Aqui tem que ser força. Senão, o peixe... Você não consegue apertar o peixe. Ele vai... Antes disso aqui pegar na perra, né? No barro. Aí o peixe foge, se não botar força. Bom, aqui, ó. Aqui se tiver esse peixe, ele ia embora. Porque não chegou a... Vamos puxar aqui, ó. Pra facilitar. Mas nem sempre dá pra fazer isso. Pessoal, olha quem tá aqui, ó. Besteirinha. Vê, Besteirinha. Pra quem pergunta, cadê a Besteirinha? Onde ela tá aqui? A companhia pescaria, ó. Lá de dentro do quintal. Tá só violho, viu? Vê, Besteirinha. Vamos ver. Já pegou dois, Besteirinha. Talvez um é pra ti. Vamos ver. Vamos ver. Besteirinha. Vamos ver. 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 É pessoal, não está fácil não Olha pessoal Peguei alguma coisa aqui Uma batida um pouco estranha Mesmo a gente acostumado a pegar peixe Na edição aqui Eu tenho aquela sensação Que peixe é Essa sensação Bateu Um pouco estranho É porque as vezes pode ser cobra Cobra Alguma coisa que não seja peixe Uma tartaruga Um cagado Deixa eu dar uma descansada Enquanto a gente Vê que peixe é esse aí Você Teria coragem de meter a mão Sem saber o que tem dentro do seu corpo Pode ser uma cobra Inclusive uma piranha Eu acho que piranha Dependendo de que cobra for A piranha é muito mais arriscada Porque assim Tem um monte de cobra que não é peça unhenta Então o máximo que ela vai Já a piranha ela corta mesmo É uma batida estranha E aí Estou com medo Será que você acha que estou com medo? Olha É um muçum Eu não vou agarrar não É um muçum Eu senti a batida realmente Que era estranha Confirmado É um muçum E é grande Não é tão pequeno Mas eu não vou comer muçum Aliás eu já comi muçum há muito tempo Eu participo até de algumas pescaria Que eu mostrei aqui Mas eu não como Quer dizer Não experimentei ultimamente Quando era criança eu comi Então Vou mais uma vez confirmar aqui É um muçum Não vou agarrar Não é por medo Você já viu aí no vídeo Que eu tiro ele quando está secando Mas eu vou soltar ele Ou vocês querem que eu tire? Vocês querem que eu tire? Vamos lá então E aí você tem O muçum também morde Pessoal É bom lembrar para vocês Mas ele é muito liso Fica difícil às vezes De pegar ele Mas eu vou agarrar Só porque vocês Vão ficar na dúvida Rapaz Mel Será que tu está falando a verdade? Cadê? Será que tu está falando a verdade? Isso mesmo é um sumo Pegou? É um peixe É muito liso Muito liso Cadê? Fica difícil de pegar Mas Não sei como ele vai fugir Para o solcó Mas é porque esse solcó Aqui ele tem As talas bem Lóximo da outra Não é muito grande Como eu pensei Mas cadê? É muito liso É um peixe É considerado um peixe É o mais difícil De você pegar ele Escorregadio demais Tem que pegar próximo da cabeça Não tão próximo Porque ele acabou fugindo Rapaz Eu vou passar a manhã toda aqui Para pegar esse bicho Cansei Por que eu estou pegando Não estou pegando No local da guatada Eu peguei Fugiu de novo Escorrega demais Vocês que São costumando pescar Sabem exatamente disso Eu quero só pegar E mostrar para vocês E soltar Mas É muito ruim Se não pegar A próxima cabeça Aqui Não consegue Tirar não Força um pouquinho Ele A cobra seria muito Bastante pegar Gente Desliza Aí não vai Estou quase desistindo Mas Como vocês estão aí Do outro lado Querem ver Olha Olha pessoal Viu Olha Esse almoço Olha Olha gente É muito difícil segurar Com as duas mãos Eu consegui Mas com uma é muito difícil Viu Talvez você ainda não viu Tem dois olhos aqui Pequeno A boca Ele morde Viu A coloração dele Aqui Muita gente come Vamos soltar aqui Você já viu como é Parece uma cobra Né Embora Consegui pegar Depois de muita tentativa Mas não é ele Que eu quero Eu quero peixe Pessoal Tá vindo chuvisco ali Tá vindo uma chuva É muito legal A gente tá num período seco Então uma chuvinha dessa Agora seria boa Mas vocês são um chuvisquinho Pelo visto Então uma chuva vai lá pessoal, está lá do outro lado não sei se dá para vocês verem, vai lá já quem acompanhou aí os vídeos de pescaria os vídeos de andando de canoa pois é pessoal, era aqui que a gente andava de canoa que era bem mais profundo, aí vai secando daqui a pouco não tem uma gota de água e isso é todo ano assim, não é dizer é uma seca que está tendo aí, não é é o período seco, todos os anos acontece isso todos os anos, chove, cria bastante água para de chover e a água vai embora já deu aqui, que beijo é esse uma carreirinha muito pequena vou deixar ela aqui, talvez ela consiga sobreviver um pouquinho mais e crescer até, até chover né às vezes, começou a chegar um chuvisquinho uma ventania, é um clima muito gostoso hoje e às vezes o período chuvoso ele chega em novembro aí consegue encontrar ainda o campo com um pouco de água aí os peixes conseguem se salvar, às vezes mas a maioria das vezes chove lá para dezembro, janeiro e aí seca realmente tudo e aí Vamos lá. Bom pessoal, eu acho que não vai dar mais hoje aqui, viu? Tá bem difícil. Eu considero que essa foi a primeira pescaria de Socorro de 2024, né? Nesse período aí seco desse ano. E peguei dois peixes, né? Que você viu, atraíram e acará. Pelo menos. Eu acho que é só isso mesmo. Eu vou esperar secar mais uma faleia. Tem pouca água, mas a água tá ainda bastante espalhada. E é muito ruim pescar assim com esse instrumento aqui, viu? Com tanta água assim espalhada ainda, viu? Então, gente. Foi isso aí que a gente tinha pra mostrar hoje. Peus queridos, Socorro, encerrou. Não foi um vídeo como a gente queria, mas... Em breve vai ter um vídeo com bastante peixe. Tenho certeza assim que secar mais aqui. E outras partes aqui de trás que tem até mais peixe, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.